Eu me chamo Maria Cristina, sou coordenadora do CTI do Albert Sabin, atualmente do CTI Covid. Comecei em junho de 1996, então em junho agora eu faço 25 anos com o Sabin. Nunca me ausentei, sou plantonista desde então, já há alguns anos eu faço parte da coordenação. Eu saio em geral de casa em torno das 7 horas, meu marido mesmo que me leva a caminho do Sabin para eu pegar o plantão. Música 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 Desde a Covid, eu tenho feito 30 horas, porque a demanda está muito alta. Música Música Já cheguei imediatamente já com atendimento de um paciente que sido internado às 6 e meia da manhã, evoluindo jovem, evoluindo rapidamente, ciência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, intubação e ventilação mecânica. O obeso, 35 anos, é o que a gente está vendo. Pacientes mais jovens e sobrepeso pelo menos, acima do peso normal para eles. É a observação do momento. Então, minha experiência são de 25 anos de doentes graves, críticos, por outras patologias. Música Passamos pela crise em 2009, H1N1, né? Então, foi uma outra experiência, né? Doentes críticos da parte respiratória. No ano passado, surpreendentemente mundial, né? Essa pandemia. E nós fomos aprendendo com a doença. Música É uma doença de evolução muito rápida. Pacientes lúcidos. Agora nós estamos numa outra onda de pacientes jovens, que a gente não tinha no início. Acredito que seja pela vacinação dos mais idosos, né? Os profissionais saídos também vêm reduzindo, porque já estão vacinados. Então, o que a gente entende é que precisa realmente da vacinação de toda a população para que a gente tenha uma diminuição dessa pandemia. Música Diferentemente de qualquer patologia, pelo risco imenso de contaminação, porque a transmissibilidade é muito imensa. Até pelo contato, nós tivemos que nos adequar com as paramentações. Os EPIs foram intensificados. Necessidade das máscaras N95 para todos os pacientes, que antigamente não se usava. Usava-se em tuberculose, alguns casos de doenças transmissíveis. Então, são paramentações de capotes impermeáveis, roupas impermeáveis, porque a doença não é uma transmissão só respiratória. É um pato também. Isso foi uma mudança de adaptação para todos nós, de ficarmos paramentados o dia inteiro. A máscara a gente só tira para a alimentação no momento em que você está sozinho. O isolamento é necessário dentro do hospital. Então, fizemos um aprendizado. Porque hoje nós temos que ser muito mais vigilantes pelo risco de transmissão. Como a maior transmissão é por via respiratória, então esses pacientes não podem estar tossindo, porque o risco da gente se contaminar. Então, o manejo desses pacientes foram sendo adaptados e nós estamos aprendendo com isso. Então, são pacientes de atendimento rápido. Essa é a diferença de talvez outros pacientes. Existiam patologias que a gente sabia que poderia ter, mas elas eram esporádicas. Hoje não. Os pacientes vão chegando em quantidade. As emergências vão ficando lotadas. A necessidade da terapia intensiva. Pacientes também, as UTIs cheias. Tivemos um óbito, então eu vou comunicar ao filho. Eu sei que ele vai ficar confortado de eu ligar para ele, para avisar, tá? Oi, meu querido. É a doutora Cristina? Pois bem, meu querido. Eu cheguei agora, agora há pouco no plantão. Quer dizer, realmente foi difícil a noite, instável. E ela realmente não aguentou. A mãe acabou de falecer. Acabei de constatar agora, às 8 horas, o óbito da mãe, tá? Isso, vem com calma, tá? Você tem que avisar aí as pessoas, vem com calma. Meus sentimentos, meu querido. Fica com Deus, tá? Doutora, como que é esse trabalho de ter esse contato com os familiares? Tem que dar esse tipo de ativo para eles? Eu tenho sempre um bom relacionamento com as famílias. E o fato deles não terem a visita presencial, eles ficam muito ligados, mesmo no contato telefônico com a gente. Então, assim, há familiares que as próprias enfermeiras falam, olha, acho que você vai ligar, eles vão ficar mais confortados. Às vezes eu mesmo me coloco para falar, tá? É difícil porque a gente acaba tendo um envolvimento, mesmo por telefone. A gente cria um vínculo familiar. A assistência, esse acolhimento através da ligação diária. Todos os dias a gente liga, fica um familiar responsável para receber as notícias. Então, é um momento muito crítico para ele, muito difícil. Tanto de saber que o pai, que o familiar, vem piorando, quanto saber que ele veio à óbito. É muito feliz, mas tem muito feliz. Sim, que sobrevivem. Então, a família tem essa... essa gratidão. Essas são as cartinhas dos familiares. Agradecimento pelo período agora da Covid. Agora eu vou descansar um pouquinho. Estou sem máscara porque estou em conforto médico. Após um dia intenso de trabalho, várias intercorrências, já conseguindo comunicar-me com as famílias, já eram 18 horas. Já passa das duas da manhã. E foi realmente um plantão bem tumultuado, com várias intercorrências. Necessidade da nossa presença a Beira Leito há vários instantes. E nós temos burocracias a serem cumpridas. Então, o plantão se estende. Nunca... muito mais de um plantão de 24 horas. Às vezes a gente consegue ter duas, duas horas e meia, três de descanso. Quando é possível. Há plantões que nem isso. Hoje eu estou conseguindo vir. Já passam das cinco e meia da manhã. Pude descansar. Já vou retomar as minhas atividades. Rever os pacientes. Grata a Deus por mais 24 horas de plantão praticamente. Daqui a pouquinho eu vou passar o plantão para o próximo colega. O meu horário como plantonista acaba às sete horas. Mas eu tenho ficado todas as quintas-feiras. Tanto pela coordenação e completando. Sempre tem algo burocrático. O mesmo procedimento. Eu fico até às duas horas. Uma e meia, duas horas. Que agora são duas horas da tarde. Nós estamos saindo. Término do dia de hoje. Aqui no SEIB. Agora eu retorno como plantonista. No sábado a partir das 13 horas. Até na segunda-feira. Fazendo as 42 horas do final de semana. Em relação aos colegas. O que eu posso deixar. É que a gente tem que ter muita confiança. Muita fé. Muita esperança. De que as coisas realmente vão melhorar. Resiliência e paciência. Que são atributos que a gente deve ter. Para a gente manter tranquilidade. Equilíbrio. Durante esse período. E para as famílias. Para todos nós. Como cidadãos. A gente manter. O isolamento. Não esquecer de usar o álcool gel. A máscara. Ela é indispensável. Porque a pandemia. Nós não temos previsão. De quanto tempo. Então nós temos que manter todos os cuidados. Pesas. 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 Obrigado.